Música Diretamente da França, B-Boy, Kinyan! Salve de palmas, galera! Brassens, B-Boy, Pink! Brassens! 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 B-Boy! B-Boy! Vamos, vamos, irmão, vamos! Baila, baila! B-Boy! Vamos, irmão, vamos! B-Boy! B-Boy! Brassens! Brassens! E aí Tchau, tchau! Um, dois, 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 dois Boa noite, boa noite. O que é isso? Isso antesatar eu falar um entidade. Quente! Eu não aceitar eu falar um entidade. Eu não aceitar eu falar um entidade. Eu também íamos desta música, Duas foramrotasukadas contas, Duas erradas que angústias não chegou a mais ouvir. Saúde para a música. A ridícula maior. Obrigado.